A ideia de criar o espaço Concertos Me Vim no site do Museu Virtual de Instrumentos Musicais surgiu como uma alternativa às ações presenciais que planejamos e não pudemos fazer durante a pandemia. Eu estou super emocionada e muito, muito feliz de ter reunido nessa primeira rodada de Concertos Me Vim excelentes músicos que gravaram esses vídeos com celulares e equipamentos que tinham disposição em suas casas durante esse período em que tivemos que reinventar nossas atividades. Esse período em que ficamos longe dos nossos amigos, dos nossos familiares e dos nossos parceiros. Alguns vídeos foram gravados especialmente para os Concertos Me Vim. Outros foram gravados em outras oportunidades e cedidos gentilmente para a exposição no site do museu. Tem vídeos super criativos como o do Zé Staneck que gravou na escada do prédio, aproveitando o reverb. Tem vídeo com cenários coloridos, com colares, com quadros maravilhosos, com quadradinhos do tempo da pandemia, cada um no seu quadrado. Tem voz, violão, piano, violoncelo, gaita, baixo, percussão, guitarra. E o principal, músicas lindas, tocadas brilhantemente por esse timaço de músicos, que eu quero agradecer muito, pois eles abraçaram essa ideia prontamente. E, digo mais, já temos vários outros concertos planejados. Aproveitem, curtam. Maria Aro, Du Pretas, Homero Velho e Zé Staneck hoje. E, amanhã, Gabriel Balestê, às terças, Débora Levi e Sheila Zaguri. Aproveitem.